Olá, quem é que já não teve dificuldade em cancelar um contrato de TV por assinatura ou telefonia celular? Pois é, o setor está entre os campeões de queixas, os consumidores. Para tornar mais transparentes as condições de contratação e prestação desses serviços, foi criado no ano passado o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, o RGC. Agora, em 2015, entraram em vigor mais regras. Para explicar o que mudou, convidamos Elisa Vieira Leonel. Ela é superintendente de relações com consumidores da Anatel. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Bom, é realmente um setor que gera muita reclamação. Isso já começou a mudar ou ainda não? O setor gera muitas reclamações. É importante sempre lembrar que é um setor com um volume enorme de consumidores, são muitos serviços ativos e isso, claro, repercute em um número grande de reclamações. Mas tem mudado as regras do RGC. A gente já começa a ver uma diminuição das reclamações daqueles problemas que o regulamento buscou atacar. Bom, são vários serviços envolvidos, né? Então vamos relembrar. Telefonia, TV a cabo. Banda larga fixa e banda larga móvel. Telefonia fixa, telefonia móvel e TV a cabo. E isso mexe com o universo de quantos consumidores? São mais ou menos 400 milhões de serviços habilitados, né? É mais que a população brasileira. Bom, agora como é que esse regulamento foi pensado? Esse regulamento, ele é fruto do diagnóstico. Nós temos na Anatel um volume enorme de reclamações recebidos a cada ano. O ano passado, para você ter ideia, foram quase 3 milhões de reclamações. E também a gente tem um diálogo permanente com os órgãos de proteção de consumidores. E o diagnóstico desses órgãos também foi incorporado pela Anatel quando a gente foi elaborar o regulamento. Então, ele buscou atuar, atacar os principais problemas que os consumidores enfrentam na sua relação com a prestadora. Então, foi construído aí a quatro mãos, né? Construído a quatro mãos, submetido à consulta pública. Então, além da participação mais direta dos órgãos de proteção de consumidores, do Conselho de Defesa dos Usuários, que a Anatel mantém e dialoga com o Conselho, além deles, a gente submeteu o regulamento à consulta pública. Teve um amplo debate com a sociedade. Agora, o que entrou em vigor em 2015? Em 2015, até agora, a gente teve algumas regras que eu considero bastante avanço para o consumidor. Uma delas é que agora a prestadora passa a ser obrigada a disponibilizar no seu portal um ambiente para o consumidor, que a gente chama de ambiente privativo, que é aquele ambiente onde ele faz login e vai ter acesso a um conjunto de informações da sua relação com a prestadora. Então, qual é o contrato que ele assinou, as principais regras desse contrato, as faturas emitidas pela prestadora, o seu histórico de consumo e toda a sua interação com aquela prestadora. Então, os protocolos que ele registrou para pedir um serviço, para reclamar de alguma questão, tudo isso vai estar disponível para o consumidor no ambiente privativo. também ele vai ter acesso, com o seu perfil de consumo, a uma ferramenta de comparação entre planos. Isso é ótimo, porque o consumidor vai poder entender se, de fato, aquele plano que ele contratou é condizente com o seu perfil de consumo. Então, alimentando o seu perfil de consumo nessa ferramenta de comparação, ele vai saber se o seu plano é condizente com o seu consumo efetivo. Uma outra regra que entrou esse ano e que a gente julga muito importante é que as gravações das chamadas, antes a prestadora só era obrigada a gravar aquelas chamadas que o consumidor fazia a ela. A partir de agora, ela passa a ser obrigada a gravar as chamadas que ela faz para o consumidor também. E é nessas chamadas que, geralmente, ela oferece um plano, faz uma propaganda e oferece uma promoção ao consumidor, o consumidor contrata e depois não concorda que é aquilo que ele efetivamente contratou e não tem provas sobre essa chamada feita pela prestadora. Então, ela agora passa a ser obrigada a gravar as chamadas que ela realiza também para o cidadão. Então, é mais segurança para o consumidor. É mais segurança. Ele vai ter mais um instrumento de prova daquilo que, efetivamente, ele discutiu com a operadora e contratou ao final de uma dessas chamadas que a gente chama de a chamada ativa, o telemarketing da prestadora para o usuário. Agora, isso dispensa o consumidor de anotar o número do protocolo do atendimento? Ele vai ter à sua disposição, ele pode anotar, mas, de toda forma, ela é obrigada a manter à disposição do consumidor todos os protocolos nesse ambiente privativo. Então, quando o consumidor fizer o login no site da prestadora, com seus dados de usuário e uma senha que ela vai disponibilizar, todos os protocolos que ele tenha gerado com essa prestadora estarão lá disponíveis. O protocolo, o status e o resumo daquilo que foi tratado nessa chamada. Então, ele não precisa anotar, mas é claro que ele, querendo anotar, ele tem direito a isso. Bom, e o que já está valendo? Vamos relembrar, porque o RGC está valendo desde o ano passado. Desde o ano passado. É um conjunto grande de regras. No ano passado, as principais regras que entraram, o cancelamento do serviço sem falar com o atendente. Então, o consumidor não precisa mais, quando ele quer cancelar um contrato com a prestadora, ele não precisa falar com o atendente. Ele pode, pela central de atendimento, pelo call center da prestadora, digitando dados pessoais, cancelar o serviço. E pode também, pela internet, nesse ambiente privativo, cancelar o seu serviço. Ele também passa a ter direito à validade mínima dos créditos pré-pagos. Então, antes a prestadora vendia crédito pré-pago com validades as mais diversas. Ela continua podendo vender com validades diversas, mas a validade mínima dos créditos é de 30 dias desde o ano passado. Bom, outro problema que tinha, que quando a gente ligava, além de ficar um tempão esperando, quando conseguia atendimento, a ligação caía. Isso também foi um grande avanço. O consumidor tem direito a receber uma chamada de volta. Toda vez que ele estiver resolvendo um problema junto à prestadora, cair a chamada, ela tem que ligar novamente para ele e continuar o atendimento de onde tenha parado. Bom, qual é o balanço até agora desse novo regulamento, dessas novas regras? Nós vamos ter um balanço mais preciso, que a gente está concluindo um ciclo grande de fiscalização, mas a gente já tem alguns dados de reclamações que nos mostram que as prestadoras têm avançado em solucionar esses problemas dos consumidores e as reclamações sobre os problemas que o RGC buscou atacar têm, de fato, diminuído. Com uma exceção ou outra, uma prestadora melhor que a outra. E esse balanço a gente deve soltar em breve das fiscalizações. A Anatel está com seus fiscais em campo, fazendo uma grande fiscalização do regulamento para atuar nos casos mais graves. Vocês pretendem fazer um ranking entre essas empresas, até para ficar mais claro para o consumidor? Nós devemos divulgar o ranking das reclamações e um balanço geral da fiscalização do regulamento. Bom, falando em fiscalização, como é que esse acompanhamento vem sendo feito? Tem duas formas de a Anatel acompanhar. Uma delas depende muito do consumidor, é importante que ele se envolva, que é a partir das reclamações que a Anatel recebe. Então, sempre que um consumidor reclama de um direito que ele acredita não tenha sido cumprido pela prestadora, ele deve entrar em contato com a Anatel e a Anatel tem um acompanhamento dessas reclamações, categoriza as reclamações para que conheça quais são os principais ofensores, que a gente chama de reclamação nas operadoras. Além das reclamações de consumidores, a gente também tem uma fiscalização. Os nossos fiscais vão a campo, eles simulam contratações de serviços e vão também até as centrais de atendimento das operadoras para avaliar aquelas obrigações que a gente consegue fiscalizar pela própria central. Então, por exemplo, se a operadora está fazendo o retorno da chamada em caso de queda, basta que o fiscal vá na central de atendimento da prestadora e avalie os relatórios de queda de chamada, de rechamada. Então, tem um conjunto de obrigações que ele consegue avaliar pela própria central. Agora, o papel do consumidor é fundamental, né? Porque é quem está lá na ponta, né? O papel do consumidor é fundamental, é ele que está lá na ponta e que vai exercer seu direito e nos ajudar a cobrar as prestadoras sobre o descumprimento das regras. E aí tem até uma central de atendimento, além do site? Tem uma central de atendimento, a Anatel atende no 1331 e atende também pelo portal do consumidor, que é o anatel.gov.br barra consumidor. Bom, além da fiscalização, quais são as punições para quem está descumprindo aí esse novo regulamento? As punições da agência variam de multas que podem chegar a 50 milhões de reais para cada descumprimento do regulamento, depende da gravidade do caso. Então, a Anatel fiscaliza, a depender de quantos usuários foram afetados, de quanto tempo a prestadora levou para corrigir o problema identificado, a multa pode chegar a 50 milhões para cada regra descumprida. Agora, as empresas tiveram tempo para se adaptar às novas regras, né? Elas tiveram muito tempo. Em algumas regras que foram as que entraram em 2014, elas tiveram de 120 dias a 4 meses e o regulamento continua. Como eu disse, ele é um regulamento bastante pesado e elas, no limite, terão 24 meses. As últimas regras entrarão em vigor só em 2016. Então, vai ser paulatinamente. Paulatinamente, elas vão implementando a medida da complexidade conforme o cronograma pré-estabelecido. E o que mais você pode adiantar para a gente? O que vem pela frente aí? O que vem pela frente, que é muito importante também, é o atendimento unificado dos combos. Porque hoje a prestadora vende um combo para o consumidor e aí o consumidor tem um problema com a telefonia fixa e outro com a TV, ela precisa ir a um atendimento da telefonia fixa e depois resolver o outro com a TV. A unificação do atendimento passa a ser uma regra que vai entrar em vigor no próximo período e que eu julgo muito importante. A outra regra muito importante é que qualquer loja que venda serviço de determinada operadora também vai ser obrigada a atender o consumidor quando ele tem uma reclamação. Hoje é muito comum que lojas associadas à marca vendam serviços. Na hora que o consumidor volta lá para reclamar de um problema, a loja não está preparada para atendê-lo sobre os problemas. A partir de um ano que vem, elas passam a ter que atender também qualquer loja associada à marca que venda serviço daquela prestadora tem que atender o consumidor em qualquer demanda que ele tenha. Bom, só voltando à questão do combo, né? Você contrata, por exemplo, três serviços em um só e um deles não dá certo. Aí você não pode cancelar só um dos serviços. Você tem que cancelar o pacote todo, né? Você tem direito a cancelar o combo. No cancelamento automático, somente o combo. Mas no cancelamento com o atendente, ligando ou indo até uma loja da prestadora, você tem direito sim a cancelar um serviço e manter os outros dois, por exemplo. Por isso que é importante ler direitinho o contrato, né? É importantíssimo ler o contrato. Pensar antes de contratar esse tipo de serviço. Uma outra regra que já está valendo é a do sumário da contratação. Então, o consumidor tem direito, sempre que ele for contratar um novo serviço, se ele está no call center, o atendente tem que repetir para ele as principais regras daquele serviço que ele vai contratar. E se ele está numa loja, ele tem direito a receber impresso, em papel, o resumo daquele contrato para que ele conheça as regras e tenha bastante clareza sobre aquilo que contratou. De toda forma, a partir de agora, ele também tem direito de ter isso num ambiente privativo. A hora que ele fizer o login na prestadora, é direito dele que isso esteja disponível para ele. Bom, não precisa mais guardar o protocolo, mas é bom guardar o recibo, né? É bom guardar o contrato. É sempre bom guardar. Ele vai ter a sua disposição e é bom que ele tenha tudo isso documentado em caso de disputa com a prestadora, de qualquer conflito que tenha com a prestadora. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Bem, outras informações, então, na página da Anatel. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto